Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo. Quando a gente fala de passagem de sonda naso-interal ou nasogástrica, existem alguns testes, depois que você passa a sonda, até para liberar a sonda, que você tem que fazer obrigatoriamente, os protocolos falam, que você tem que fazer raio-x, injeta ar para ver a ausculta, etc. Mas no momento da passagem, quando eu estou passando uma sonda interal ou gástrica, ou nasogástrica, quem está há muito tempo já na área consegue desenvolver um olhar e saber realmente se aquela sonda está indo pelo caminho certo ou não. Por que eu falo isso? Porque todo ser humano que tem integridade neurológica preservada, ele tem reflexo de tosse. Tanto é que isso é um dos testes de morte encefálica, que é o reflexo da tosse. Então se eu introduzo alguma coisa, alguma sonda, que em vez de ela pegar, o esôfago, ela vai pegar a traqueia, o paciente vai tossir. A gente sabe, quem passa muito sonda há muito tempo, a gente consegue discernir a tosse, daquela tosse de ânsia, que é quando ela está entrando no esôfago, do que aquela tosse de que tem alguma coisa estranha dentro da traqueia. São tosse diferentes, tá? A tosse do esôfago, ela é... Uma coisa mais assim. E a tosse da traqueia, ela é... Você consegue discernir. Então é muito... Eu fico pensando, né? Tudo que é colocado dentro da traqueia, ele te dá um reflexo contrário para que seja expelido aquilo. Então, quando eu vejo aqueles raios-x de sonda dentro da... Até pacientes entubados, sedados, você mexe na cânula, ele tem um processo de tosse importante. Então fica aí uma dica, né? Obviamente, você passou a sonda, né? Você tem que liberar ela após a sonda naso-interal. Você tem que liberar ela após o raios-x. Mas já no momento da... Para evitar todo esse estresse, já no momento da passagem, tenta discernir, tenta... É muito fino, né? A diferença entre um e outro. É só com a prática que você vai conseguir isso. Tenta já discernir qual é a tosse da... Aquela tosse de náusea e de vômito, que é realmente quando você está indo para o esôfago, ou aquela tosse de objeto, né? De corpo estranho dentro da traqueia. Tá bom? Tenham todos uma ótima noite e até o nosso próximo vídeo.